Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães pra falar dos times do Rio de Janeiro e do Brasil nos campeonatos que estão em curso meio de semana brasileira em 2018, vigésima rodada e já começou, já tinha começado lá no dia 8 com Ceará e Santos tivemos o jogo anulado, adiado Chapecoense e até do Pranaense e tivemos começando às 7, 7 e pouquinho, a vigésima rodada e terminou agora o jogo que eu vi na íntegra a vitória do vice-líder internacional agora um ponto de diferença por São Paulo São Paulo jogou fora com Lanterna Paraná empatou de 1 a 1, a diferença que era de 3 pontos caiu pra 1 Internacional 1, Bahia 0 Bom galera, vamos lá Meus amigos baianos estão tristes, estão tristes porque mais uma vez o Bahia não jogou mal e os colorados, meu amigo do Inter, estão rindo de orelha a orelha já estão sentindo, é ali que a liderança vai ser uma questão de tempo mas vamos com calma vamos com calma o Internacional está na sequência sensacional 5 jogos sem tomar gols, 3 vitórias consecutivas ou 4 está batendo vários recordes aí, está somando vitórias sem tomar gol, jogos fora de casa sensacional está dando tudo certo e deu certo mais uma vez eu falei meus amigos do Inter e meus amigos do Bahia ah vou deixar aqui bem claro eu criticando algumas coisas do Bahia não é porque eu odeio o Bahia e eu criticando alguma coisa do Inter não é porque eu odeio o Inter a gente está fazendo análise então eu entendo a análise a análise tem críticas críticas construtivas eu nunca vou colocar em demérito a vitória não ser que eu for cagada o que não foi o do Inter então foram dois times completamente diferentes tem estilos completamente diferentes e o estilo do Inter venceu por que o estilo do Inter venceu? porque o time do Bahia caiu na armadilha do Inter o Bahia caiu na armadilha do Inter então vamos lá meu amigo baiano vou até me posicionar aqui e meu amigo do Inter como é que o Bahia joga? o Bahia gosta de bola no pé logicamente qualquer time que trabalha a bola que fica com a bola no pé ele cadencia mais o jogo e quanto mais o time está com a bola no pé mais probabilidade do time errar isso é óbvio se ele gera a bola do lado direito para o lado esquerdo tenta infiltração tenta uma bola em facão quanto mais ele tenta maior é a probabilidade dele errar é aí que o Inter entra porque o Inter trabalha no erro do adversário o maior trunfo do Inter não é nenhum dos jogadores nenhum dos jogadores do Inter nenhum nenhum ah foi fulano que fez gol nenhum o trunfo do Inter é o seu sistema defensivo e um time muito bem treinado para o contra-ataque mas um time que tem limitações e hoje ficou claro para a construção de jogada as construções de jogadas do Inter são todas com poucos passes o que eu estou falando com isso eu não estou menosprezando o Inter mas o que o técnico do Inter faz o técnico do Inter propõe o jogo do Inter que o Inter fique com muito pouco tempo com a bola no pé para não ter brecha de erro de passe porque se o Inter joga buscando o erro do passe para o adversário ele não pode dar erro de passe para o adversário então ele tenta roubar essa bola dá bola para o adversário se defende muito bem isso aqui ninguém está falando se defende muito bem muito bem muito bem tem uma proteção muito bem da zaga apesar que hoje o Gilberto ganhou quase todas as bolas pelo alto ah e o Inter empatou não estou desmerecendo daqui a pouco vai vir um monte de Inter a falar não estou desmerecendo o Inter ganhou porque foi cirúrgico aproveitou a oportunidade cumpriu certinho que seu treinador fez jogadores correram e um outro detalhe Gilberto não pode perder tanto gol do jeito que perde ele recebia a bola toda hora na área o time do Bahia joga em função do Gilberto também e o Gilberto teve a oportunidade de fazer pelo menos um gol aí fica mais complicado vai jogar com o Inter que sabe se defender bem é mais complicado então vamos lá o Bahia trabalha a bola trabalha 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 o Inter igual o Sanfona se fecha inteiro fecha inteiro deixando apenas um cara ali na frente e vai marcando mas você percebe que ele não dá o bote toda hora o time do Inter não dá um bote toda hora ele vem puxando o adversário até o determinado ponto divida o campo em três partes pega aí na sua cabeça divide as duas áreas aqui e o meio de campo as duas áreas daqui e o meio de campo aqui divide isso em três o que o time do Inter faz ele vem puxando o time adversário propositalmente vem puxando vem puxando vem puxando quando quando ele percebe que as linhas a última linha do meio de campo está um pouco espaçado da defesa do time adversário ele tenta dar o bote e se esse bote for certo ele pega a bola o que ele faz é bola longa ou para o lado direito ou para o lado esquerdo porque ele sabe que terão quatro jogadores correndo para agredir a bola então a tática do Inter é primeiro se defender bem segundo trabalhar no erro do adversário e terceiro que é um pulo do gato que deu para perceber claro hoje que foi a meu ver o erro do Bahia o erro do Bahia o time que jogar contra o Internacional não pode marcar pressão lá em cima por quê se marca a pressão lá em cima o Inter tem tudo que ele quer o que o Inter quer a bola longa para o Potker para o Eric para os jogadores terem espaço para a velocidade então pensa bem o time do Inter quer ver um exemplo teve um momento que o Bahia fez o certo e atrapalhou o Inter o Inter o Bahia fez meia marcação meia marcação marcou o Inter até a metade entre o meio de campo e a área do Inter o Bahia marcou ali e deixou os zagueiros tocarem a bola o Inter tocava para cá tocava para lá tocava para cá tocava para lá lateral para cá para lá viu que não conseguiu deu um bico para frente só que não tinha espaço para o time dele correr porque o Bahia estava marcando esse é o jogo para quem foi jogar contra o Inter é não dar o espaço para o ataque porque o que o Inter fez ele fica tocando ali atrás e vai dando os passinhos para trás para mais próximo da sua área o que acontece o time adversário joga o ataque para frente para marcar em cima o meio de campo vai junto com o ataque para dar aquela pressão o que que acontece fica um certo buraco entre a zaga e o meio campo só que os atacantes do Inter não voltam o que que os laterais ou os zagueiros do Inter fazem bola longa para pegar na correria porque essa bola longa não necessariamente precisa ser um um passe ela gerson essa bola longa pode ser um passe que pode causar um erro do adversário e os jogadores do Inter vão ter espaço para correr e como eles jogam muito com preparo físico esse outro ponto então vamos lá preparo físico defesa muito bem postada não trabalha muito com a bola prefere dar bola para o adversário para o adversário trabalhar essa bola e ele trabalhar no erro do adversário e outra ele tenta puxar o time adversário para dentro do seu campo para esticar espaçar o time adversário e nesses espaços ele fazer um lançamento longo para os seus jogadores com velocidade conseguirem ganhar na corrida do time adversário isso é que o Inter faz e muito time está caindo nisso porque não é fácil não é fácil o time vai vindo para trás o time vai chegando para frente vamos pressionar vamos pressionar mas é tudo que o Inter quer tudo que o Inter quer que o time adversário vá marcar lá na frente para ele ter a bola longa de velocidade e o Bahia caiu nesse erro se o Bahia se o Bahia jogou bem jogou bem teve chance de fazer gol o Bahia não pode reclamar que perdeu o Bahia não fez gol porque o seu atacante não fez o seu atacante não fez o Gilberto teve pelo menos umas 3 chances de fazer o gol o Bahia teve chance só que não fez e o Inter foi pontual foi sucinto e fez o gol de bola como? numa bola longa de um lado não foi tão longa assim mas deu uma acabadinha lá para dentro da área fez uma bela jogada girou em cima do jogador do Bahia o goleiro saiu já meio catando a borboleta ele deu uma cruzadinha para trás era que foi lá golaço porém numa jogada rápida porque o Inter não trabalha a bola o Inter não faz o que o Bahia faz o Inter é 4 ou 5 toques no máximo parece até que tem ordem do treinador do Inter para não ficar muito tempo com a bola no pé não sei se tem mas a impressão que eu tenho é que o treinador do Inter fala não quero vocês muito com a bola no pé tenta decidir a jogada tenta decidir a jogada de qualquer maneira mesmo que seja com um chute para fora e é isso que o Inter faz o Inter fica muito pouco com a bola no pé quando fica é do meio para trás para puxar o adversário para cima de você para ele fazer a bola longa essa é a jogada do Inter e o que o Bahia deveria ter feito fazer a marcação meia meia marcação não marcação alta uma marcação aonde ele desse espaço para a zaga do Inter mas encurtasse o espaço para o meio de campo e para o ataque do Inter porque com isso o Inter ia ter que trabalhar a bola para entrar na defesa do Bahia não ia precisar usar a bola longa que o Inter usa muito bem então se o Bahia usasse isso óbvio ia ter um pouquinho mais de facilidade e outra ia cansar o time do Inter porque o Inter usa muito a força física só que o Bahia não viu o treinador não viu assim acabou caindo na armadilha do time do Inter jogou bem o Bahia mas caiu na armadilha do Inter e o Inter muito malandro parabéns está agora a um ponto só de São Paulo São Paulo isso que eu falei meu amigo torcedor do Colorado não é para você falar o cara está falando mal eu não estou falando mal eu estou falando bem só que eu consigo enxergar o que está acontecendo pode que não ser mas vê os jogos eu já estou vendo isso há algum tempo só não tinham falado esse é o esquema ele puxa o time adversário e vai na bola longa para poder espaçar o time adversário e poder ter bola longa que o forte do Inter é a bola longa não é a tabela curta é a bola longa para isso ele tem que fazer o time adversário sair do seu campo para o seu atacante ter espaço para correr porque se os seus atacantes não tiverem espaço para correr eles não funcionam tão bem assim então tem que ter espaço para ter espaço tem que puxar o time adversário para cima e o Inter faz muito bem está dando certo vai sempre dar certo a gente não sabe é óbvio que uma hora alguém vai enxergar isso porque como o Flamengo era líder e todo mundo viu como o Flamengo jogava e começou a marcar está todo mundo olhando como é que o Inter e o São Paulo joga que por sinal jogam parecidos jogam parecidos só que para mim o time do Inter ainda leva uma vantagem que o time do Inter fisicamente é melhor do que o do São Paulo e tem mais velocidade porém tecnicamente tem alguns jogadores de São Paulo que são um pouquinho mais brilhantes porém a tática do Inter é mais forte então foi um bom jogo o Inter fez tudo que seu treinador pediu os jogadores fizeram tudo dentro do cronograma sensacional parabéns para o Inter parabéns para o Inter e o Bahia jogou bem porém caiu na armadilha do Inter tem um problema de defesa ainda o Bahia o Inter poderia ter feito o segundo gol teve chance de fazer o segundo gol o goleiro do Bahia pegou a bola e olha peguem essa chance que eu falei do segundo gol no segundo tempo peguem como é que foi peguem como é que foi roubada de bola bola longa ou para o lado direito ou para o lado esquerdo num outro contra-ataque teve um momento que o Bahia tinha um jogador e estavam indo quatro jogadores do Internacional em cima do Gregory do Bahia então isso é o Internacional e está fazendo com excelência excelência o Internacional está fazendo muito merecido está ali em segundo lugar muito merecido muito merecido muito merecido mesmo e o Bahia tem que melhorar o Bahia tem que não basta só ter habilidade tem que trabalhar a cabeça o seu treinador tem que trabalhar a cabeça tem que usar o jogo também como um xadrez ler se ele tiver penso eu que se o treinador do Bahia tivesse lido um pouquinho mais o jeito que o Inter joga teria visto que o time do Inter é se finge de morto ele se finge de morto tipo sabe o boi se fingindo de morto para o urubu chegar perto está lá fingindo de morto o urubu roda roda quando o urubu encorta o boi bufo dá-lhe o bote exatamente exatamente está se fingindo de morto ali vai ficar rodando quando chegou perto ele dá o bote é isso que ele faz simples quer dizer simples não tem que ser treinado é trabalhado mas essa é a tática do Inter que está dando certo e parabéns parabéns ao Inter parabéns ao Inter parabéns ao Inter parabéns ao Bahia que também jogou bem porém o Bahia precisa muito de ponto o Bahia está na parte de baixo da tabela está brigando na parte de baixo não é time para brigar na parte de baixo da tabela para brigar na parte de cima porém está brigando na parte de baixo da tabela e tem que começar a fazer pontos senão começa a ficar complicado então meus amigos essa foi a minha análise de Bahia zero meus amigos baianos vão estar tristes internacional vice-líder agora um pontinho só do 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 São Paulo um então um grande abraço curta compartilha inscreva-se no canal o Rezeia com o Magalhães Rezeia com o Magalhães no Facebook e aguardo os comentários de vocês parabéns ao Inter vice-líder agora um pontinho só do São Paulo e o Bahia tem que melhorar e tem que se ligar nas táticas não cair nas armadilhas dos adversários um grande abraço até mais valeu fui tchau 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 tchau